A Cunha, menino, muito obrigado por você estar aqui no meu canal para prestigiar o vídeo das 69 melhores piadas do Tom, volume 5. Então, por favor, faça uma gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é importante o seu like para o YouTube reconhecer nós. Deixe o seu like, ative o sininho e deixe também um comentário aí se gostou das piadas, se não gostou, tá certo? Por favor, ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva no canal, abirobado. Coisa boa, 69 piadas do Tom, 69 melhores piadas do Tom vai começar agora, é o volume 5, a Cunha, menino, é 69 piadas, 69 é bom demais, vai, vai, vai. E o motoqueiro, rapaz, é, o motocicrista, né, tem um que quer ser chamado de motocicrista, é, rapaz, é, doido pela moto dele. A menina andava com uma latinha de vaselina no bolso, quando chovia, ele passava assim a vaselina no irraio da moto, tudo cromado, que era para não enferrujar. Tinha um cuidado na moto maior do mundo, a latinha de vaselina sempre andava no bolso dele, né, quando foi um dia, a namorada chegou, chamou ele para jantar na casa dos pais dela. Aí olhou para ele assim e disse, olha, minha família tem uma tradição assim no final do jantar, aquele que fala primeiro lava a louça. Aí ele, porra dele, né, botou ela na garupa da moto e foi para a casa dela. Chegou lá o jantar, muito bom, menino, quando terminou o jantar, rapaz, terminou o jantar, aquela confusão dentro lá, todo mundo calado, um silêncio, o cachorro da moleste, rapaz. O motoqueiro, rapaz, lembrou-se das regras, né, que não podia falar, porque senão ia ter que lavar a louça. O que foi que ele fez? Ficou lá na dele. Aí para provocar que a namorada falasse para ela poder lavar a louça, ele começou a bulinar assim, nas coisinhas dela, pegando devagarzinho, foi pegando, foi pegando, e ela foi ficando excitada, ficando excitada para fazer o seixo. E ninguém abria a boca, ele pensando que o pai dele ia se incomodar, ia falar, ninguém falava nada. Aí ele pegou e disse, ô meu, vou bulinar aqui, é na véia também. Começou a bulinar do outro lado, na sogra, e bulinando, 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 e pegando nas coisas da véia. E a véia ficando excitada para fazer o seixo, e ninguém abria a boca. De repente, ele ouviu um barulho de trovão lá fora, né. Era pensando que ia chover, ele preocupado com a moto dele, tirou a latinha de vaselina do bolso. Quando tirou a latinha de vaselina, foi se levantando, o pai da moça olhou assim e disse, pode deixar, pode deixar. Já que eu mesmo lavo a louça. Eita menino, e mané potência, rapaz? Estava consertando o elevador do prédio, quando ele entrou no elevador para consertar, rapaz, estava lá uma senhora dentro. Quando ele botou o braço assim, tocou com o cotovelo no seio da mulher, sem querer, né. Aí olhou para a mulher assim e disse, se a senhora tiver o coração tão mole quanto é o seu seio, certamente a senhora vai me perdoar. Ela disse, pois se o seu pinto for tão duro quanto o seu cotovelo, saiba que o meu apartamento é o 408 lá em cima. Cunha menina e serjão, rapaz, daqueles cariocas malandro, estava no restaurante assim, né. Uma menina bonita, gostosa, uma loura. Eita, a coisa mais arrumada do mundo, ele todo para conquistar. De repente ela se levantou, foi no banheiro. Nisso, quando ela foi no banheiro, quem entra no restaurante? Roberto Carlos. É, grande cantor. Aí ele não contou conversa, foi lá na mesa, no Roberto Carlos sentou e disse, Roberto Carlos, meu irmão, eu sou teu fã, cara. Olha, eu tenho todos os seus LPs. Olha, cara, eu sou teu fã de carteirinha, meu irmão. Sou teu fã há mais de 30 anos. Roberto Carlos, olha, cara, eu só queria te pedir um favor, velho. Eu tenho até uma tatuagem sua aqui no peito, meu velho. Eu queria te pedir um favor, Roberto Carlos. Pois não, meu irmão. Quantas emoções, fala aí. Roberto Carlos, seguinte, cara. Olha, tem uma gata comigo ali, eu tô doido pra conquistar ela. Sabe, tá difícil. Agora, se você for na minha mesa, só fizer esse favor, cara. Levanta, vai lá na minha mesa, me cumprimenta. E aí, Serjão, tudo bem, cara? Como é que tá você? Aí, cara, ela vai cair na minha, velho. Eu só queria te pedir esse favor, Roberto. Faz essa gentileza, cara. Tudo bem, meu irmão. Tudo bem, bicho. Aí, meu amigo, quando a Loura voltou, sentou na mesa de Serjão. Tavam os dois conversando. Chegou o Roberto Carlos, levantou, olhou, bateu nas costas de Serjão. E aí, Serjão? Que bom te encontrar, bicho. Como é que tá aí as coisas, velho? Pô, Roberto Carlos, pode dar um tempo, cara. Me deixa em paz, sai do meu pé, cara. E Zé de Otila ganhou um dinheirinho, né? Juntou um dinheiro com o salvo que ele vendeu, das galinhas que ele tinha. E comprou um Fusca, né? E fez o custo de direção por correspondência. É, rapaz. Aí, foi sair, tirar o Fusca lá da loja, né? Na loja de carro usado. Pegou o Fusca, o Fusca todo aprumadinho, todo novinho. Saiu no Fusca. Mas, quando foi, umas duas horas depois, ele voltou lá na loja que o Fusca tem explodido o motor. Aí, o dono da loja achou estranho. Mas, meu amigo, como é que pode? O Fusca explodiu o motor. É, meu amigo, explodiu o motor, o Fusca, cara. Mas, o senhor tava dirigindo embriagate? Não, de jeito nenhum. Eu fiz o custo por correspondência de direção, direção defensiva, tudo. Eu sou um motorista muito bom, cara. Mas, o motor explodiu. Explodiu tudo. Motor, gacha de marcha, tudo no carro. Mas, como assim? Me explica aí como é que o senhor dirige, assim? Como é que o senhor aprendeu no curso a dirigir? Primeiro, eu botei o pé na embragem, né? Na embragem. Aí, passei o número um da marcha. Pronto, passei o número um da marcha. Aí, fui dirigindo. Aí, depois, passei o número dois da marcha com o pé na embragem. Número dois. Aí, tirei o pé na embragem. Aí, botei o pé na embragem de novo. Depois, passei o número três da marcha. Aí, fui dirigindo. Aí, depois, eu já tava, assim, nos oitenta quilômetros. Aí, peguei, botei o pé na embragem. Passei o número quatro da marcha. Aí, já ia com cento e vinte quilômetros. Aí, eu digo, vou empurrar mais uma coisinha. Aí, botei cento e quarenta quilômetros. Aí, quando já ia com cento e quarenta quilômetros, eu peguei, botei aquele R de rapidão. Aí, foi... Eita, rapaz, bastiano. Aquela fã, 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 fã. Aí, foi pra um forró, menino. Achou um bonitão lá. Eita, rapaz. Tonhão. Aí, pegou Tonhão. E ficou doido dançando forró pra lá e pra cá com Tonhão. Aí, disse... Vamos, vamos, morreu. Aí, Tonhão disse... Oxente, vamos embora. Vou pegar essa fãezinha. Vai ser um bismantelo. Chegou, menino. Começaram aquele negócio. Tome, 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 tome. E aqueles abraços. Tudo é pra lá e naio. Tome, 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 tome. Aí, agarrou. Ela... Vamos, vamos, vamos. E eu vou... E... 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 Então... É... Por favor... É... É... Vai morrinho na minha bunda. Aí, Tonhão olhou de sochento. Na hora, pra dar uma tapinha na sua bunda gostosa. É como eu mesmo. Aí, deu uma tapinha na bunda dela. Aí, ela... Aí, ele... Oxente. Bater mais forte é com eu mesmo. Toma porrada. Ela... E ele... Toma porrada. Ela... E ele... Toma porrada. Ela... E ele... Toma porrada. Ela... Ele... Ele... Estava cá, a mulher tirou o sapato. Dei uma porrada com o sapato. Que ela gritou. Ai... Mas... Mas... Mas não, não. Aí, pegou um papel e escreveu lá. Quando Tonhão leu, eu tava lá. Bate mais fode. E a menina... Eita, rapaz. E os sete anões. Olha, foi lá conversar com o Papa no Vaticano. Chega lá no Vaticano. Aí, Dunga foi logo perguntando ao Papa. Disse... Ei, Santidade. Tem freira-anã aqui no Vaticano? Disse... Não, meu filho. Não existe freira-anã aqui no Vaticano. Aí, os outros seis anãos começaram a rir, né? Aí, ele... Ei, seu Papa. E... E... Ei, Santidade. E na Europa? Na Europa, assim, tem freira-anã? Não, Dunga. Não tem freira-anã na Europa. E os outros anãos? Tudo rindo, né? Ô, Santidade. E freira-anã, assim, na América? Na África? No mundo todinho? Existe freira-anã? Se não, Dunga. Não existe freira-anã na Ásia. Nenhum país. Nenhuma... 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 Nenhuma região do mundo, assim. Nenhum continente do mundo. Não existe freira-anã. Aí, os outros anãos olharam assim. Dunga com o meu pinguim. Dunga com o meu pinguim. Dunga com o meu pinguim. Unha, menina. Olha, rapaz. Dois meninos. Dois moleques, assim, né? Adolescentes. Tinham os apelidos na cidade lá de Picuíde. Cala a boca e respeito. É. Cala a boca e respeito, ó. Aí, resolveram se confessar. Confessar com o padre, né? Chegando na igreja. Respeito. Olhou pra cala a boca, assim. Aí, disse... Rapaz, acho que eu vou dar uma cagadinha ali no mato. Porque, senão, eu vou me cagar na frente do padre. Eu tô me cagando aqui, viu? Aí, cala a boca, disse... Tá bom, tá bom. Eu vou entrar sozinho. Já vou lá fazendo a confissão com o padre. Aí, chegou lá. Quando se ajoelhou, o padre disse... Qual é o seu nome, meu filho? Cala a boca. O padre olhou assim e disse... Qual é o seu nome, meu filho? O que foi que você disse? Cala a boca. O padre perguntou... Você disse o quê, meu filho? Cala a boca. Cadê o respeito, meu filho? Ah, tá lá no mato cagando. Minha menina, mas, rapaz, é... Dona Adélia, rapaz. Dona Adélia viu, né? Descobriu que o seu Severino tava botando chifre nela. Aí, chegou, foi lá pro vizinho dela. Negão, dois metros de altura, olhou lá e disse... Tonhão, Tonhão, eu vou fazer um negócio que eu já devia ter feito há muito tempo. O que foi, dona Adélia? Eu descobri que o Severino tava botando chifre nela. E eu vou botar um chifre Severino também. Mas, dona Adélia, quer isso? Faça isso não. Com o padre Severino a gente... Vou botar chifre Severino e vai ser com você. E vamos logo pro motel pra nós resolver isso. Mas, dona Adélia, logo com eu, você é com você. Mas, Tonhão, doido pra fazer o sérgio com dona Adélia, foi pro motel com dona Adélia. Quando chegou lá, menino, dona Adélia olhou e disse... Tonhão, isso aqui é camisinha. Já ouviu falar? Já assistiu. Pois é, vai botando aí, ajeitando que eu vou tomar um banho pra vir bem cheirosa pra você. Foi lá dentro tomar um banho. E quando voltou, tava Tonhão com a camisinha assim, tentando botar na cabeça. E botando a camisinha, tentando botar a camisinha na cabeça. Sei, Tonhão, não é aí não. Se calma aí, dona Adélia. Eu sei, eu tô só afrouxando. Aí uma menina de 16 anos, atrasou a menstruação dois meses. Aí ficou preocupada, chamou a mãe, foram na farmácia, compara o kit exame de gravidez. Fizeram o exame, deu positivo. A menina ficou desesperada, a mãe disse... Vou contar ao seu pai, vou contar. Contou o pai, foi acreditar dentro de casa. E o velho, quero saber, quero saber quem foi esse canalha, esse safado que fez isso. Me diga, minha filha. A menina correu pra dentro do quarto, pegou o telefone celular que a família nem sabia que ela tinha. Ligou. É, mas meia hora depois, o camarada chegou naquele bairro humilde, rapaz. Encostou naquela Ferrari vermelha, desceu, paletó e gravata. Aí emburacou dentro de casa. Aí foi logo se dirigindo ao velho, né? O pai da menina. Aí disse, bom dia, senhor. Bom dia, quem é o senhor? Não, eu sou o pai do futuro filho, da filha, da sua filha. E eu vim aqui pra informar o senhor que devido a minha situação familiar, porque eu sou casado, eu não posso casar com sua filha. Mas eu cuidarei de todos os detalhes. Por exemplo, se for menina, eu vou dar a ela, assim, uma estabilidade, vou dar 10 mil reais por mês, né? De pensão a ela, se for menina, né? Vou dar um carro também pra vocês e uma casa na praia e um apartamento. Agora, se for menino, vou dar 20 mil reais por mês. Vou dar uma casa na praia também, vou dar dois carros pra vocês e dois apartamentos. Se for gêmeo, eu vou dar, assim, uns 30 mil reais de pensão, mais ou menos. Vou dar três apartamentos, vou dar também três carros e duas casas na praia, né? Porque gêmeo, pode ser que eles cresçam e tudo. Agora, no caso de aborto... Aí o pai parou, olhou assim, e a mãe olhou pro pai, o pai olhou pra mãe, e aí o velho olhou e disse, já sei, no caso de aborto, o senhor come ela de novo, né, doutor? Minha menina, eita, rapaz, o cara trabalhava na plataforma da Petrobras, é, trabalhava na plataforma, passava 15 dias embarcado e 15 dias em casa. Quando foi uma vez, rapaz, houve um problema lá na plataforma, né? E ele saiu mais cedo, assim, saiu cinco dias antes de voltar pra casa, ele voltou pra casa. Ele tinha a chave de casa, disse, eu vou fazer uma surpresa à minha mulher. Já chegou em casa, já emburacou, abriu a porta, olhou na cama, tava aquela ruma, assim, debaixo do lençol. Ele disse, já, vou logo fazendo o sesto com minha mulher. Emburacou dentro do lençol, e tomo de uma, tomo de duas, tomo de duas, tomo de três, e tomo, 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 tomo. E quando cansou, aí disse, agora eu vou tomar um banho de banheiro, né, rapaz, pra tirar essa gatinga, assim, de alto mar. Quando entrou do banheiro que orou, tava a mulher sentada no vaso sanitário fazendo o cocôzinho, né? Ele olhou e disse, mulher, que diabo é isso, meu amor? O que é que você tá fazendo aqui? Ih, quem é que tá ali na cama? Eu fui na cama, dei três ali, pensando que era você, quem diabo tá na cama? Ah, meu amor, é mamãe, mamãe, mamãe que tá lá na cama. Como é que você fez um negócio desse com mamãe? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando chegar lá, a velha já tava sentada na cama, a menina olhou e disse, mamãe, como é que você faz um negócio desse, mamãe? É, eu só não devia fazer isso não, Leozinho chega aqui e dá três com a senhora. A senhora nem fala nada, não reagiu, mamãe. Como é que a senhora faz um negócio desse? Ah, eu não falo com esse safado já faz mais de dez anos, eu vou falar por causa de uma besteira dessa. O pinhão tava trabalhando lá naquela construção, naquele prédio grande e alto, né? Aí com a vontade de fazer um xixi da mulher, ele olhou assim pra encarregado e disse, ei, eu posso descer pra mijar? Não, não, eu desci pra mijar nada, você vai perder muito tempo. Fala o seguinte, mije daqui mesmo. Mas como é que eu vou mijar daqui? Você tá vendo aquela tábua ali? Você vai até a ponta daquela tábua e isso aí é mijar. Bota o negócio pra fora e mija ali. Mas aí ela vai cair, não, não se preocupe não. Eu fico aqui do outro lado, na outra ponta, pra fazer o contrapeso, você vai lá e mija. O pinhão não contou a conversa, foi lá, botou o bingolinho pra fora, segurou, começou a mijar. Nisso o telefone do encarregado, né? O telefone celular tocou. Aí o encarregado foi atender o telefone, deu as costas, soltou, o pinhão caiu. Aí chegou o engenheiro da obra pra entender o que tava acontecendo, como é que o cara tinha morrido. Aí um dos pinhão que tava no andar de baixo olhou assim e disse, eu acho que foi problema sexual. Como assim problema sexual? Como assim? É o seguinte, eu vi ele caindo e ele tava com a mão no bingolinho assim e gritava, cadê aquele viado? Cadê aquele viado? Minha menina, minha irmã pai, é, o cara chegou no shopping centro, viu, aquele cara fazendo tatuagem. Olhou pro tatuador assim e disse, meu amigo, eu quero fazer uma tatuagem aqui, uma tatuagem. Você pode escolher, meu amigo, nós temos aqui vários modelos, o senhor pode escolher o que é que o senhor quer tatuado. Se eu quero fazer uma nota de 100 dólares. Sim, o senhor quer fazer uma nota de 100 dólares, mas aonde o senhor quer fazer? No braço, na perna. Não, não, eu quero fazer aqui no meu pinto. Mas meu amigo, o senhor não vai aguentar não, a dor é insuportável, rapaz. O senhor não aguenta não, eu disse, meu amigo, o pinto não é meu, eu faço aqui a tatuagem, a nota de 100 dólares. Mas meu amigo, por que o senhor vai fazer um sacrifício desse? Porque eu quero homenagear quatro pessoas. E quem é essas quatro pessoas que merecem uma homenagem, um sacrifício desse tamanho, meu amigo? Isso é o seguinte, primeiro eu quero homenagear eu mesmo, porque eu sou empresário e eu gosto muito de ver meu dinheiro crescer. Segundo, eu quero homenagear minha mulher, porque ela é bancária e ela gosta muito de ver o dinheiro entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Terceiro, eu quero homenagear minha amante, porque ela chupa todo o meu dinheiro. E por último, eu quero homenagear meus funcionários, porque eu disse a vida todinha que um dia eu ia encher o rabo deles de dinheiro. Cunha, menino, não é mesmo, rapaz, o empresário aí, empresário brasileiro, lá na boca da falência, desesperado, rezando lá na igreja para a Virgem Maria. Aí dizia, ajude-me, minha Virgem Maria, fazer-me com que eu me livre dessa falência. Olhe, por favor, eu estou com uma dívida muito grande com os fornecedores, com os bancos, Receita Federal e INSS. Venha-se, cuidai, cuidai dos meus bens, para que ele não seja confiscado. Olhe, minhas contas bloqueadas, me ajude, minha Virgem Maria. Olhe, pelo amor de Deus, me ajude. Rapaz, nisso chegou um cabra pobre, todo lascado, todo rasgado, se ajoelhou assim do lado dele e começou a rezar em voz alta também. Dizia, só me avisa, Maria, minha Nossa Senhora, me ajude. Ai, eu queria ganhar no jogo do bicho, ai, pelo menos cem real, para eu comprar comida para minha família. Tenha misericórdia, deu, minha Virgem Maria, só cem real, minha Santinha. Pelo amor de Deus, o empresário não contou, conversa, tirou uma nota de cem real do bolso, enfiou no bolso do pobre, disse, toma aqui, toma esse cem real, vá-se embora com esse dinheiro no bolso e deixa a santa se concentrar no meu caso, rapaz. Munha, menina, olha só, rapaz, é, o camaradinha passando assim pela rua, rapaz, quando viu aquela mulher lá em riba do prédio, querendo se jogar, se suicidar, ele não contou conversa, subiu as escadas todinhas, chegou lá, disse, minha Senhora, minha Senhora, peraí, não faça isso não, a Senhora tá querendo pular por quê? Não, não, é minha vida, minha vida tá uma droga. Mas, minha Senhora, o que é isso? Nada justifica, a Senhora querendo se suicidar, só, olha ali, olha ali, olha ali embaixo. A gente tinha lá embaixo, no embaixo do prédio, tinha um cara sem os dois braços e dançando lá embaixo, pra lá e pra cá, aquela dança maravilhosa. Só, olha ali, tá vendo, minha Senhora, tá vendo? Aquele homem ali sem os dois braços, olha ali, ó, dançando, feliz. Existe gente com um problema muito maior do que o da Senhora, minha Senhora. Pelo amor de Deus, a Senhora tá perfeita, a Senhora vai se matar querendo se matar por causa disso. Ela disse, é mesmo, né, eu vou desistir, eu vou desistir. Ah, vamos lá falar com aquele homem, assim, pra agradecer por ele ter salvado a minha vida. Ele disse, vamos, 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 sim, Senhora. Desceram os dois, quando chegaram lá, tava o cabalá, tudo sem os braços, aí. Ele olhou e disse, mas, rapaz, olha aqui, ó, essa Senhora quer agradecer a vocês. Olha, muito obrigado, muito obrigado. Pelo Senhor mostrar alegria, assim, mesmo sem os dois braços. Alegria é nada, alegria é nada. Eu tô querendo é coçar aqui o fiofó e não consigo. Agunha, menino, não é mesmo, rapaz, Zeca, rapaz, foi pescar no Pantanal, é, com o amigo dele, Dinho, é. Aí os dois estavam viajando naquela picape, rapaz, e foram surpreendidos, assim, por uma tempestade grande, né. E eles não conseguiam seguir adiante na estrada. Aí avistaram uma casinha numa fazenda grande, eles entraram lá, foram pedir socorro, pedir abrigo pra eles dormirem. E tudo, a mulher era bonita demais, aí ela olhou assim, ela tava constrangida, disse, olha, eu fiquei viúva recentemente, e acho que, assim, vai ficar muito mal pra mim se eu botar vocês pra dormir aqui em casa. Aí Zeca disse, não, não se preocupe, não, a senhora pode botar a gente pra dormir em qualquer lugar aí, a senhora não se preocupe, deixa com nós, que fica tudo certo. Aí ela disse, tá bom, tá beleza. Aí botou eles pra dormir lá, quando for um ano depois. Aí Zeca acordou, né, com o advogado, o advogado ligando, não, o advogado ligando pra ele. Aí ligou pra ele, ele pegou o telefone, depois que falou com o advogado, ele ligou pra Dinho. Aí disse assim, disse, Dinho, Dinho, ô Dinho, tu se lembra, cara, tu se lembra daquela viúva gostosa daquela fazenda que nós passamos a noite há nove meses? Eu lembro sim. Pois é, rapaz, é, você não teria passado a noite, assim, no quarto dela, transando com ela, deu uma transadinha com ela? Sapai, dei mesmo, né, eu devo confessar que deu uma transadinha com ela mesmo. E você, por acaso, teria dado o meu nome, assim, em vez do seu, a ela? Sapai, é verdade, eu fiz isso mesmo, só de sacanagem. Pois é, muito obrigado, assim, o advogado dela acabou de me ligar que ela morreu e deixou tudo pra mim. Hum, minha menina, eita, rapaz, e Padre Luiz, ó, é, foi visitar Padre Barro, lá em Picuí, na Paraíba. Chegou lá e disse, mais padre, rapaz, eu conheci a paróquia toda, realmente, é uma paróquia bacana, mas a vida aqui é meio monótoma, né, não tem nada de agitado aqui, né? Isso é, meu filho, aqui, você tem razão, aqui é muito, muito tranquilo, muito monótomo, aqui é só rosário, vinho, rosário, vinho, e assim a gente vai levando, né? Isso é, pô, você aceita alguma coisa? Isso é, aceito um vinho, isso é, rosário, traga o vinho aí, minha filha, chegue, chegue. Ai, Robertinho, 17 anos, taradão, eita, rapaz, foi na casa da namorada, convidado pra conhecer os pais da namorada, e aquele desmantelho todo passou na farmácia, chegou lá, olhou pro farmacêutico assim, amigo, por favor, me dê aí uma camisinha, porque eu vou jantar na casa da minha namorada, e ela é muito gostosa, pode ser que depois de jantar, pinta aquele crime, eu vou lá e pimba nela, né? Aí o farmacêutico foi lá, pegou a camisinha, botou no bocão, então faz o seguinte, me dê duas, duas camisinhas, a irmã dela é muito gostosa, pode ser que depois de jantar, a irmã dela também resolve ir lá pro quarto, a gente bateu um papo, e eu pimba na irmã dela também, né? O farmacêutico foi lá dentro, pegou a outra camisinha, botou lá, se não faz o seguinte, me dê três, pegue uma caixinha logo com três aí, a mãe dela é uma gata, eu soube que a mãe dela é uma gata, e pode ser que, é, pinta, enrola aquele crime, eu pimba na minha sogra também, aí enrolo logo as três e dê tudo certo, o farmacêutico entregou a caixinha, ele saiu, foi pro jantar, chegou lá, dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, ele não dava uma palavra, e a menina olhou pra ele assim, a namorada disse, meu amor, você não deu uma palavra até agora, meus pais tão curiosos pra lhe conhecer, eu não sabia que você era tão tímida assim, eu também não sabia que seu pai era farmacêutico não, né? Funha menina, eita rapaz, o fazendeiro tava sentado perto do curral, assim, enchendo a cara com a garrafa de cachaça na mão, aí aparece um amigo dele, olhou assim, disse, rapaz, o que foi que houve, João? O que foi que houve com você, rapaz? Rapaz, é porque tem coisa assim, rapaz, que não dá pra explicar, né? O que foi que houve, João? Me diga uma coisa, o que foi que aconteceu de tão terrível? disse, rapaz, eu tava, assim, ordenhando a minha vaca, minha vaca leiteira, né, rapaz, e de repente o balde já tava quase cheio, eu tava lá tirando o leite, rapaz, e a danada pegou, bateu com a pata esquerda assim no balde e derramou tudo, aí eu peguei uma corda, né, e amarrei, assim, a pata esquerda dela lá no curral, rapaz, tem coisa que não dá pra explicar, sim, mas o que foi que aconteceu? disse, não, aí depois eu comecei a tirar o leite de novo, rapaz, de repente, ela bateu com a pata direita, derramou o leite de novo, aí tem coisa que não dá pra explicar, sim, aí o que foi que você fez? aí eu peguei, amarrei a pata direita dela no curral de novo, mas rapaz, é mesmo, você é, aí, rapaz, de repente eu comecei a ordenhar de novo, né, aí ela pegou, já tava quase cheio o balde, ela bateu com o rabo, assim, e derramou de novo, tem coisa que não dá pra explicar, aí o que foi que você fez? aí eu peguei, não tinha mais corda, eu arranquei o cinturão da cintura, e amarrei, assim, o rabo dela, né, puxei, assim, pra cabeça dela, amarrei com o cinturão, rapaz, nisso que eu tava amarrando, terminei de amarrar, minhas calças não arriaram, e minha mulher não apareceu? tem coisa que não dá pra explicar, cunha, rapaz, é, e o cabelo no ombro, assim, uma bichona bonita, boa azuda, do lado dele, aí ele já olhou, assim, sentou de lado, olhou pra ela e disse, se eu te der mil real, assim, você deixa eu fazer um search com você aí no seu tubo de imagem? ela disse que é isso, que indecência, a gente não pode mais nem andar de ônibus que vem esse tarado aqui, chega pra lá, cara de pau, que proposta mais indecorosa! tá bom, tá bom, tá bom, então eu não falo mais nada, eu fico aqui na minha, tudo bem, assim, mas, e se eu te der cinco mil real, assim, você deixa eu chegar aí junto aí do seu tubo de imagem? soli, me respeite, viu? olha, eu não aguento mais isso não, vou chamar a polícia aqui, a primeiro ponto de pará, a primeiro ponto de ônibus, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, então, cinco mil não, mas se eu te der dez mil real, dez mil real, assim, você deixa eu, assim, dar uma penetrada, só assim, no seu tubo de imagem, aí no seu fiofózinho e tal, soli, o senhor me respeite, viu? eu não aguento mais isso não, vou falar com o motorista, não, 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 pera aí, tudo bem, tudo bem, então, vamos fazer o seguinte, cinquenta mil, cinquenta mil você deixa, eu pegar aí, eu vou fazer um sessuzinho com você aí, no seu fiofózinho e tal, soli, me respeite, pelo amor de Deus, só falta de respeito, não, não, então, pera aí, já que você não aceita esse valor aí, fazer o seguinte, cem mil real, cem mil real, você deixa eu entrar aí no seu buraquinho, e aí fica tudo beleza, é a última oferta, eu não faço mais não, tá bom, tá bom, eu não aguento mais não, você não vai me deixar em paz mesmo, salve Maria, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, isso o que foi, isso é o terceiro fiofó que eu perco hoje, porque eu não tenho cem mil reais, cunha menino, rapaz, é, e na cidade chegou um empinotizador, e foi fazer um show no teatro, rapaz, o teatro lotado, e o povo tudo doido, para ver se o cabra era um empinotizador, era bom mesmo, o cabra era o melhor do mundo, subiu lá no palco, olhou para a plateia assim, e aí olhou para todo mundo e disse, chorem, todo mundo começou a chorar, aquela confusão, todo mundo chorando, aí com dez minutos depois, parou todo mundo de chorar, ele disse, atenção, agora vamos fazer outro aí, outro empinotismo, riam, aí todo mundo, todo mundo rindo, aquela confusão, aí com um pedaço, dez minutos depois, ele olhou assim, deu mais dois passos para frente, aí tropeçou, aí deu aquela tropeçada, fez merda, até hoje não conseguiram limpar o teatro direito, rapaz, olha, cunha menina, eita rapaz, seu astofo, é, seu astofo era um homem assim, é, um homem como qualquer outro, né rapaz, quando foi um dia rapaz, já com sessenta anos de idade, aí ele acordou, e estava com um negócio diferente assim, na testa né, aí ele olhou no espelho, olhou e disse, céus, que diabo é isso, nasceu um pinto na minha testa, ah meu Deus, aí foi lá no doutor, o doutor olhou, examinou e disse, é meu amigo, é grave viu, disse, mas doutor, é muito grave, é grave, é grave, disse, mas doutor, o que é que eu faço, o senhor gosta de ler, gostar de ler, mas por que doutor, se o senhor gostar de ler, o que é que tem, eu vou fazer o que, disse, não, o senhor vai assim, ler todos os livros, todos os livros que o senhor puder ler, pegue e leia, leia sobre tudo, assim, tudo que o senhor imaginar, o senhor leia, mas leia, 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 leia muito, leia muito, leia muito, disse, mas doutor, está nascendo um pinto na minha testa, e o senhor manda eu ler, por que o senhor manda eu ler? disse, não, porque assim, quando nascer as bolas, aí o senhor não vai ver mais nada, entendeu? Cunha menina, é rapaz, aí eu locutou na rádio, olha, estava falando na rádio lá, sobre o censo, o censo do IBGE, com o ouvinte no ar, aí eu olhou assim, disse, só o último censo realizado pelo IBGE, ficou comprovado que a média da estrutura brasileira, é de um metro e setenta e um, e somente um a cada dez mil brasileiros, mede acima de um metro e noventa, aí o ouvinte que estava no ar, disse, é justamente esse fila da mãe, que fica na minha frente, toda vida que eu vou no cinema, rapaz. Aí aquele cara, rapaz, o cara comprou a Ferrari, bonitona, e saiu dirigindo pela cidade, de repente, viu um ciclista assim, passou, eu vou fazer um susto naquele ciclista ali, passou pelo ciclista, acabou com o leste, aí com um pedaço, quando ele passou, lá vem o ciclista, passou por ele, ele olhou, disse, tá, camulesta, eu com cento e quarenta, o ciclista passou por eu, aí passou pelo ciclista de novo, com cento e sessenta, um pedaço, o ciclista passou por ele, ele disse, tacar a molecha de novo, eu com cento e sessenta, o ciclista passou por eu, como eu vou passar com duzento, passou com duzento, pelo ciclista, um pedaço, o ciclista passou por ele, ele disse, tacar a molecha, eu com duzentos quilômetros, o ciclista passou por eu, como é que pode o negócio dele, peraí, duzentos e quarenta, passou por duzentos e quarenta, pelo ciclista, e o ciclista, passou por ele de novo, ele disse, tacar a molecha, não pode o negócio desse não, aí passou pelo ciclista de novo, com duzentos e sessenta, passou por ele de novo, ele olhou e disse rapaz, que diabo é isso, peraí vou parar, parou, e o seguinte parou todo cansado, olhou pra ele, rapaz, que diabo é isso por que rapaz, eu passo com você por 260 e você passou por eu, que diabo foi isso aí ele disse, é não rapaz, é não é o meu suspensório que ficou grudado no seu retrovisor cunha menina e o marujo rapaz, curioso chegou com o capitão gancho, aí foi perguntar pra eles, capitão, como é que o senhor perdeu a mão do senhor, essa mão do senhor só foi um tubarão que me mordeu ah capitão, deve ter sido uma dor muito terrível rapaz, dor terrível sim, até na hora que eu vou me limpar e esqueço entendeu, aí meto o negócio no fio afora cunha menina é mesmo rapaz, é inspirado no Paris-Daká, é um milionário japonês, resolveram fazer uma, promover uma caminhada de alguns quilômetros, assim, de 200 quilômetros no deserto do Saara, né, aí pessoas dos países do mundo todinho foram participar e na saída, rapaz, tava todo mundo lá aquelas coisas diferentes, né, cada um com as suas coisas pra matar a sede, aí chegou logo o americano, foram entrevistar o americano e perguntaram ao americano o que é que ele tava levando né, pra matar a sede, o americano disse eu estou levando duas caixas de cerveja congelada é, duas caixas de cerveja congeladas assim, até eu sentir a sede, as cervejas vão estar geladas aí beleza, aí foram entrevistar o brasileiro o brasileiro disse, rapaz, eu tô levando aqui eu era nordestino, disse, eu tô levando aqui uma dúzia de coco, né, só assim eu vou matar a minha sede, né como também a minha fome, que aí eu como a casquinha, como lá a laminha do coco e dá tudo beleza os caras disseram, beleza, aí foram entrevistar o inglês o inglês disse, eu tô, eu tenho aqui uma garrafa térmica cheia de chá gelados, muito bem aí chegou a vez do português, quando eles viram o português carregando uma porta de um fusca assim, na mão, né, todo mundo ficou intrigado jornalistas, mas como é que você pretende aliviar o calor aí, rapaz, e carregando essa porta desse fusca, ora pois ora pois, é muito simples se eu sentir calor, eu abro a porta unha menina, rapaz duas amigas se encontraram no salão de beleza aí começou aquele fuxico, parla aí pra cá uma chegou pra outra e disse olha, meu marido, meu marido me disse que eu sou a oitava maravilha do mundo a outra disse, é mesmo e o que foi que você respondeu? ah, eu falei pra ele se livrar das outras sete eita menina cunha, rapaz o homem é bicho muito ignorante, né o homem quando fala sobre o seixo ele fala desse jeito aí é afogar o ganso bater a manteiga é dar um tapa na boneca descarregar a bateria dar uma chinelada desfolhar a margarida dar uma paulada bater o ponto dar uma machucada fazer neném dar uma matada fazer barba, cabelo e bigode mandar brasa molhar o biscoito tirar o atraso trocar o óleo dar uma estilingada dar um tapa na peteca dar um tiro na coruja é, meu filho mas tem aqueles cabos que gostam realmente de outra coisa, né rapaz que a gente não pode falar assim por preconceito não, não tem esse tal de preconceito, né mas tem aqueles homens assim que gostam de agasalhar o croquete dar ré no quibe não passou no teste da farinha jogar água pra fora da bacia infornar o robalo entubar a brachola pisar na chapinha queimar a rosca liberar o anel de couro morder a fronha tomar bolada no queixo levar a cabeçada no céu da boca andar na contramão sentar no quiabo é, é mormaço não aparece mais queima é homem kiwi é peludo mas é fruta tem uma unha no calcanhar foi criado pela avó gosta no arranhão no tornozelo é como casa de esquina dá pros dois lados punha menina eita rapaz é, e padre Zezinha rapaz tava com a freira é, irmã Cláudia bonita aí padre Zezinha olhou pra ela assim lá no deserto do Saara ele estava atravessando o deserto em cima de um camelo aí o camelo não aguentou rapaz danou os dois no chão caiu no chão desmaiou o camelo aí o padre ficou desesperado e disse irmã eu acho que nós estamos lascados viu eu acho que nós não vamos sobreviver aqui mais de dois dias sem esse camelo não sabe Maria padre e agora agora irmã já que nós estamos lascados eu gostaria de lhe pedir um favor isso que é padre pode pedir então eu nunca vi os seios de uma mulher eu gostaria que a senhora me mostrasse os seios era possível sabe padre nessa circunstância não tem problema nenhum né levantou o hábito assim mostrou aquele seio bonito firme né o padre disse sua irmã eu nunca peguei eu posso tocá-los assim já padre pode não tem problema não o padre começou a acariciar os seios da irmã aí começou a ficar doido né a irmã disse ai padre eu nunca vi assim o pinto de um homem eu posso ver os seios se pode minha irmã não tem problema não levantou assim a irmã pegou aquele negócio bonito ai padre eu posso tocá-los se pode irmã claro a irmã tocou e tudo aí o padre olhou e disse irmã você sabia você sabia que se eu enfiar o meu negócio assim no negócio certo eu posso gerar vida você é mesmo padre você é irmã olha eu gero vida se eu enfiar assim no negócio certo ai padre então faça um favor porque o senhor não enfia aqui atrás do camelo pra ver se ele se levanta e a menina rapaz se você tem problema com apelido com preconceito o pessoal vive gozando de você no meio da rua então guarde essa na sua mente principalmente se você for gordinho gordinho o caba vai passando na rua o caba fica tudo enchendo baleia fala ai rolho de poço os caba não gostam de dizer isso ai com os gordinhos e tem aquele negócio que os caba gostam de dizer assim pra gozar com os gordinhos e diz sei barrigudo mas rapaz faz muitos dias que você não vê o seu pinto né ai você só é responder desse jeito cê realmente faz mesmo rapaz agora sua mulher vê todo dia cunha menina rapaz e o pinto rapaz conversando com o pé ai o pé olhou pro pinto assim não aguentou e diz cê sabe seu pinto eu vou dizer um negócio a você rapaz eu andei pensando eu acho que você leva uma vida muito boa viu fica ai dentro dessa cuequinha de seda balangando pra lá e pra cá rapaz e no conforto da muleste e eu me lascando aqui embaixo dentro desse sapato vai fedido uma catinga de chulé da muleste depois de uma topada aí na esquina das mesas olha minha vida é uma merda mesmo eu piso em merda olha e ainda por cima rapaz cheio de frieira no meio dos dedos viu ai o pinto olhou e disse é realmente eu vivo assim numa vida confortável você pensa que é assim vida boa é a do vizinho meu filho eu fico aqui mesmo assim nessa cuequinha balangando pra lá e pra cá agora de vez em quando quando eu tô bem quietinho rapaz eu começo a ouvir uma conversa bonita lá fora aí então eu me levanto rapaz o meu dono pega aí me bota dentro de um buraco vai escuro e todo molhado aí rapaz não sabe se fica pra dentro se fica pra fora se fica pra dentro se fica pra fora se fica pra dentro se fica pra fora aí rapaz depois eu fico tonto vomito e desmalho aí o caba rapaz pegou e levou a filha dele a filhinha de oito anos rapaz pro escritório né chegou lá a menina ficou brincando pra lá e pra cá quando chegou em casa na hora do jantar a menina olhou assim na frente da mãe dela olhou pro pai e disse papai eu vi o senhor hoje lá no escritório com a sua secretária por que o senhor chama ela de boneca hein rapaz o caba ficou todo envergonhado na frente da mulher dele aí olhou assim e disse sabe filhinha é o seguinte minha secretária trabalha muito cuida da minha agenda melhor do que ninguém olha você nem imagina como ela cuida da correspondência e como ela domina o computador assim ela é muito eficiente e por causa dessas coisas tudinho eu chamo ela de boneca é o jeito de eu mostrar o meu reconhecimento entendeu ah papai eu pensava que era porque ela fechou os olhos quando você deita ela tacunha rapaz e o moleque sininho rapaz chegou na farmácia do seu Severino Fernandes aí já foi gritando desse jeito tava lotada cheia de vela lá dentro as velas tudo da igreja ele ei ei seu Severino seu Severino eu queria aí um pacote de camisa de venço o velho olhou e disse menino pelo amor de Deus aquele desespero as mulheres tudo bravas dentro da farmácia aí ele chamou sininho no canto assim e disse meu jovem olha só vem cá olha eu lhe pedi eu quero lhe pedir pra você ser mais discreto quando você vier comprar esse tipo de material meu filho essa farmácia é muito tradicional frequentada aí por essas beatas tá certo então é uma confusão que você provoca da próxima vez você me chama no cantinho assim e me peça as coisas sabe peça com mais delicadeza tá bom tá bom seu Severino aí o moleque foi se embora uma suma depois o moleque votou né aí já foi gritando desse jeito ei seu Severino vem aqui no cantinho aí queria comprar vaselina aí seu Severino disse meu jovem vaselina também assim é um negócio mas tudo bem você pediu as mulheres nem ficaram bravas tudo bem eu vou pegar vai subir na escada assim pra pegar a vaselina lá em riba aí olhou pra ele aí disse ô sininho me diga uma coisa quanto mesmo você quer de vaselina ah não sei não assim exatamente o tanto que deu pra eu comer assim uns quatro fiofos aí Zefinha rapaz entrou na igreja foi direto pro confessionário se confessar com o padre chegou lá olhou pro padre disse padre padre me perdoe padre porque eu pequei se quais são seus pecados minha filha para você ser perdoada sai padre ontem de noite o meu namorado fez sete bebidas sete vezes ah tá bom minha filha então você pega sete limões esprema tudo dentro de um copo assim e tome o suco sem água sem açúcar sem nada viu ai padre isso vai me livrar do meu pecado não minha filha não vai livrar você dos pecados não mas pelo menos vai tirar assim esse ar de felicidade da sua cara punha menino mas rapaz eu tava vindo rapaz no interior da Paraíba naquele carrão uma carreira cachorra mudava a mulacha dentro do sertão a poeira comendo no centro de repente rapaz viu um galo atravessou a estradinha saiu não atropelou o galo rapaz aí parou o carro aí voltou quando olhou assim pra olhar pra ver se o galo tinha morrido tava o galo morto no chão e um sujeito um matuto capinando assim pertinho da estrada aí ele foi lá pra se desculpar perto do cercado olhou assim pro matuto aí disse meu amigo me desculpa aí viu foi realmente culpa minha viu e o matuto olhando pra ele olhava e continuou olhando aí ele olhou assim disse puxa rapaz eu deveria era não estar correndo tanto né eu sinto muito assim por ter matado o seu galo eu faço questão de substituí-lo o matuto olhou e disse vai me ser fica à vontade o galinheiro é logo ali viu cunha menina rapaz aí o cabra entrou no bar sentou balotado o garçom chegou se aproximou dele olhou pra ele disse boa noite meu amigo o senhor o que é que o senhor toma seu eu tomo vitamina C pela manhã o ônibus pra ir pro serviço e uma aspirina quando tô com dor de cabeça desculpe meu amigo mas eu acho que eu não fui claro eu quis dizer assim o que é que o senhor gostaria ah tudo bem eu gostaria de ter uma Ferrari uma noitada assim com a mulher mais linda do mundo e mandar minha sogra pro inferno não não é nada disso não assim eu gostaria de saber assim o que é que o senhor gostaria de beber só rapaz aí tá certo o que é que o senhor tem ah eu eu não tenho nada não só tô chateado porque meu time perdeu cunha menina rapaz e você que não gosta de trabalhar e vive estressado assim lá e vai os dez mandamentos contra o estresse é presta atenção nasça cansado e viva pra descansar é ame a tua cama como a si mesmo se vê alguém descansando ajude ele descanse de dia pra poder dormir de noite o trabalho é sagrado então não toque nele tudo aquilo que puder fazer amanhã não faça hoje trabalhe o menos possível que tiver que fazer que faça outra pessoa calma nunca ninguém morreu por descansar quando sentir desejo de trabalhar sente-se e espere ele passa se o trabalho é saúde que trabalhe os doentes cunha menina rapaz é fina não tava lá fazendo sesco namorada amor põe o dedo claro benzinho ai põe mais um tá bom tá bom ai mais um lá vai lá vai lá vai ai mais 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 só faltava esse mesmo ai já pôs a mão toda ah já sim ai agora põe a outra ah tá bom tá bom já pôs já pôs ai pronto pronto as duas mãos as duas mãos já foi já põe as duas mãos ai agora bate palmas ah já bati já bati ai tá vendo aí como eu sou apertadinha punha menina rapaz os cabas morreram chegaram no céu ai São Pedro olhou assim pra tudinho olhou e disse olha vamos organizar aqui duas filas vocês homens que sempre dominaram as mulheres façam uma fila aqui do lado esquerdo e os homens que sempre foram dominados pelas mulheres façam uma fila aqui do lado direito rapaz depois de muita bagunça finalmente os homens tava lá tudo na fila ai tudo na fila da direita assim os homens dominados pelas mulheres tinha mais ou menos uns 100 homens assim ó eita e assim os homens que dominavam as suas mulheres do lado esquerdo só tinham um caba lá São Pedro olhou não aguentou não disse vocês deviam ter vergonha na cara rapaz Deus criou o homem a sua imagem semelhança e vocês deixaram assim as mulheres dominar vocês apenas um de vocês honrou o nome que Deus deixou assim orgulhoso rapaz olha Deus tá orgulhoso de você meu filho aprendam com ele aqui ai olhou pro rapaz e disse meu filho conte aqui a esses homens como você fez pra ficar nessa fila que você é seu único da fila ah São Pedro eu não tenho certeza não é que minha mulher mandou eu ficar aqui ó é o estádio de futebol lotado campeonato brasileiro a final do campeonato brasileiro e os caba tudo torcendo lá e um caba bem maguinho de lado assim só era falando 40 mil pessoas 22 jogadores um juiz e dois bandeiras o gordo que tava de lado já tava mudito né e o povo vibrando 1 a 0 pro time e a torcida vibrando e a mulher era fogos era aquela confusão e o cara lá 40 mil pessoas 22 jogadores um juiz e dois bandeiras se o gordo não aguentava vai olhar pro maguinho já brabo rapaz e a bola já tinha terminado o primeiro tempo começado o segundo tempo e o cara 40 mil pessoas 22 jogadores um juiz e dois bandeiras aí o gordo aí o gordo não aguentou mais não disse meu amigo me diga uma coisa você é abestalhado o jogo já tá no final aqui o nosso time tá ganhando todo mundo vibrando e você ainda fica gritando aí desde o começo do jogo esse negócio 40 mil pessoas 22 jogadores um juiz e dois bandeiras que diabo é isso rapaz isso é rapaz é de lascar pra você ver 40 mil pessoas 22 jogadores um juiz e dois bandeiras e esse fila da mãe desse pombo veio cagar na minha cabeça minha menina rapaz um astronauta brasileiro olha subiu o menino lá pra Marte chegou lá em Marte rapaz aí conheceu uma marciana a coisa mais gostosa desse mundo a surpresa dele rapaz quando viu que a mulher marciana era bonita e a língua era parecida começaram a conversar e logo depois da conversa surgiu logo o papo sobre Sérgio né aí menina a marciana começou logo a dizer disse aqui em Marte olha só pra a gente procriar só é juntar uma poção de elementos químicos assim no recipiente e aí cospe a gente cospe assim dentro de um recipiente chacoalha até aparecer um marcianinho aí o astronauta brasileiro não era besta nem nada aí começou logo a ensinar como era o processo né aí a marciana concordou ele disse vamos fazer como é assim como é que nós faz na terra ela é certa então vamos aí começou tombe 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 e ela ah incrível essa coisa fantástica ai a coisa mais gostosa que eu já fiz no mundo mas e o bebê e o bebê só o bebê só aparece daqui a nove meses ah então por que que você parou bora 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 continue continue cunha menina rapaz e os anjos gabriel rafael e miguel tava defendendo assim o resto dos anjos que terminem el aí chegou pra deus e pediu a deus pra uma nova lista de anjos né que terminem el aí bom quando deus leu a lista que terminem el aí leu lá motel anjo protetor dos amantes sarapatel anjo protetor do engolvo e do antiácido em geral é abravanel anjo que protege o topa tudo por dinheiro e principalmente os jogadores de telecena que só aparece nos domingo aluguel anjo mal não deixa a pessoa conseguir a casa própria embratel anjo protetor do monopólio das comunicações chanel anjo protetor dos costureiros e estilista pinel anjo travesso faz as pessoas botarem o sorvete na testa e babarem na gravata papai noel anjo protetor do comércio só aparece no final do ano tonel anjo protetor dos alcoólatra anônimo e bêbado em geral bedel anjo dedo duro protege as escolas dos alunos arruaceiro quartel anjo que protege as fronteiras pastel anjo protetor da colônia japonesa samuel anjo protetor da poupança gel anjo que protege as pessoas de cabelo ruim e rebelde babel anjo que protege as escolas de língua manuel anjo protetor das piadas preconceituosas papel anjo protetor daquelas pessoas que estão com dor de barriga anatel anjo protetor de qualquer órgão do governo que não serve pra nada cunha menina eita rapaz e o mineirinho rapaz entrou no boteco na Bahia você sabe que as comidas da Bahia tem uns nomes diferentes né chegou lá olhou no boteco assim tinha aquela praca assim aquela praca preta com aquelas letrinhas de prática aí olhou tinha lá sanduíche de queijo dois real sanduíche de galinha três real punheta dez real punheta você sabe que é o nome de uma comida lá da Bahia né chegou pra menina do baicão assim aí olhou pra ela disse ei minha filha me diga uma coisa quem faz a punheta hein sou eu esse senhor ah então faça o seguinte minha filha vá ali dentro lava as mãos que eu quero um sanduíche de queijo punha menina eita rapaz e dois padres naquelas escolas de padre tava lá rapaz e foram tomar banho os dois né só que chegaram lá dentro começaram a se molhar se lembraram que tinha esquecido o sabonete aí um deles olhou e disse deixa que eu vou buscar deixa que eu vou buscar lá no quarto que eu tenho dois sabonetes lá aí saiu correndo nu mesmo porque eu estava apressado pra ir pra missa né rapaz fez carreira quando voltou com os dois sabonetes na mão vinha passando três freiras aí ele olhou pelado e outro jeito se fez de estátua com os dois sabonetes na mão as freiras quando viram aquela estátua olhou assim disse ai que estátua linda olha só que legal ai ai vamos ver vamos ver aí foi direto pegou no braulho do padre assim né aí resolveu dar um puxavante quando deu aquele puxavante o padre sentiu a dor soltou um sabonete um sabonete escorregou da mão dele aí a freira olhou e disse olha não é estátua não é uma máquina de sabonete olha só olha aí a outra pegou não contou conversa pegou deu um puxão também no pilau do padre né quando puxou o padre soltou o outro sabonete com a dor né aí disse olha só que maravilha ele fabrica sabonete que máquina legal aí a outra freira pra não ficar atrás pegou no braulho do padre e começou puxava pra lá puxava pra cá puxava pra lá puxava pra cá e nada precisa ir sabonete puxava pra lá puxava pra cá puxava pra lá puxava pra cá puxava pra cá puxava pra lá puxava pra cá com um pedaço olhou assim afi maria nossa minhas irmãs tem sabonete líquido também olha só punha rapaz é segunda-feira oito e meia da manhã o chefe tava desesperado olhando pro relógio não acreditando que o funcionário mais importante da empresa dele não tinha chegado né rapaz aí já sem aguentar mais sabia que tinha uma reunião pra começar ligou pro funcionário aí atendeu aquela vozinha alô alô o seu pai tá aí sim posso falar com ele não e sua mãe sua mãe tá aí tá posso falar com ela não não mas por que ela não pode falar comigo tá ocupada ah tá e tem mais alguém aí sim quem a polícia a polícia e o que a polícia está fazendo aí ah ele tá conversando com meu pai e com minha mãe e o bombeiro bombeiro é que barulho é esse aí é um helicóptero um helicóptero e ele trouxe uma equipe de busca meu Deus o que que tá acontecendo aí ah eles tão me poculando dois matutas é dois matutas tava caçando rapaz no meio do mato quando olharam pra riba rapaz viram lá no céu uma asa delta ó aí os dois espantados um olhou pro outro e disse nossa senhora que passarinhão grandão sou grandão mesmo compadre vamos caçar ele vamos vamos pegaram a espingara e bum na asa delta ó o outro olhou e disse ih compadre será que o bichão morreu rapaz ó se morreu eu não sei mas só sei que soltou o homem que tava segurando a cunha menina eita rapaz e um casal depois de uma festa maravilhosa rapaz passaram a noite no motel aí tiveram aquela noite no dia seguinte rapaz quando acordou aí olharam os dois assim meio apaixonado aí rapaz o moço olhou pra ela o rapaz olhou pra moça assim e disse olhe companheira essa foi uma noite maravilhosa inesquecível viu mas eu pude perceber que você é cabeleireira não é eu sou mesmo mas como você adivinhou olhe é pela maneira que você tocava assim na minha cabeça na noite passada ah eu também pude perceber que o senhor é político assim o senhor é PT não é como é que você sabe disso companheira olha é muito simples porque quando a gente fazia o sesto eu percebi que quando você estava por baixo gritava esperneava fazia tudo depois que você tava por cima não sabia mais de nada a cunha menina rapaz e o presidente viz de maria só vi viajando no aerolula tava lá nas europas na suíça chegou lá com um padoce aí olhou assim e disse companheiro padoce já tem três dias que marisca não me dá você sabe aquela coisinha que ela gosta de me dar rapaz e eu queria saber como é que a gente faz a gente não faz mais fecho eu queria que a gente fosse sair no puteiro pra gente pegar uma dessas meninas um cabaré aqui na suíça padoce ajeitou foram os dois um puteiro na suíça quando chegaram lá menino que entraram sabe quem é as meninas de vida difícil lá as brasileiras quando olharam tinha uma carioca bicha com 1,80m de altura com aqueles peitão de silicone aquele bundão tinha lá uma gaúcha 2m de altura com aqueles olhos verdes a coisa mais linda do mundo e uma paraibana pequenininha da azurea grande da cabeça chata aí o presidente foi logo na vantagem padoce olhou assim padoce olhou e disse escolha hein presidente o presidente foi logo na vantagem olhou pra carioca e disse companheiro carioca gostaria de saber quanto é que você vai cobrar pra poder fazer um fecho assim com eu presidente eleito mais de 70% do povo brasileiro ela olhou e disse presidente o negócio é o seguinte eu vou cobrar do senhor apenas é mil euros companheiro padoce quanto é que dá mil euros em real ah precisa mil euros em real pra não fazer muita força assim é uns 3 mil real mais ou menos companheira 3 mil reais é muito dinheiro minha companheira não tem condição não 3 mil reais é muito dinheiro não dá não minha filha o jeito vai ser fazer um fecho com você gaúcha pra poder fazer um fechinho com você companheira você cobraria quanto barbaridade para fazer com o senhor eu vou cobrar 500 euros 500 euros dá quanto dá 1.500 reais né padoce ah minha filha 1.500 reais é muito dinheiro não tem condição não com 1.500 reais nós pega 150 menina na beira da praia Jardim Cambori lá em Vitória não tem condição não minha filha é o jeito vai ser com você mesmo companheira paraíba cabeça estiatoria grande quanto é que você vai cobrar pra passar a noite com o presidente presidente se o senhor conseguir levantar o seu braule assim como fez com juros manter ele duro como está a vida do povo brasileiro levantar minha saia como fez com os impostos baixar minha calcinha como fez com o salário do povo mudar de posição como fez na vida política me ferrar com tanto jeitinho como os seus assessores estão ferrando com a vida do povo brasileiro eu lhe dou de graça viu é Chico o rapaz estava no bar bebendo com os amigos jogando um baralho chegou um mendigo olhou assim de lado aí disse ei moço ei moço paga um cafezinho pra eu rapaz um cafezinho eu não pago não mas uma cerveja se eu quiser beber não não bebo não muito obrigado eu só quero um café mesmo então chega e joga baralho aqui com a gente não 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 joga baralho não não mistura esse negócio de jogo comigo não eu só quero um cafezinho mesmo sabe rapaz então quer um cigarro quer um cigarro não também não fumo não eu só quero um cafezinho mesmo sabe então daqui a pouco a gente vai sair pra pegar umas meninas ali um prostíbulo que tem ali pra gente fazer um sexo com as meninas não 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 quero isso não muito obrigado eu tenho a minha mulher eu só quero um cafezinho mesmo sai então peraí eu vou acabar o jogo aqui saiu com o mendigo levou o mendigo pra casa chegou em casa ô mulher por favor bota aí uma garrafa de café aqui pro rapaz a mulher botou uma garrafa de café ficou brava assim com o marido olhou pro marido e disse meu amor por que você trouxe esse mendigo aqui pra casa todo sujo só pra tomar café é pra lhe mostrar como é que fica o homem que não bebe não joga não fuma e não faz sexo fora de vez em quando eita menina e político honesto coisa rara é rapaz tava numa CPI e foi logo dizendo desse jeito fazendo o discurso disse meus amigos povo brasileiro nós estamos todos aqui reunidos e falando de corrupção nessa CPI tudo volta a ser do mesmo jeito desde o descobrimento do nosso país que essas duas letrinhas o C e o P nos persegue só que o contrário o P na frente e o C atrás e eu provo pra vocês povo do Brasil o país da corrupção é um país continental foi descoberto pelos portugueses nas caravelas o descobrimento foi atribuído a Pedro Cabral na sua esquadra tinha um tal de Pedro Caminha a primeira missa foi celebrada pelo padre Coimbra foi vários anos governado pelo Palácio do Catete e sofrendo as greves do Partido Comunista hoje a sua seda é no plano alto central já teve o presidente Colo que foi denunciado pelo seu irmão Pedro Colo que também denunciou Paulo César o PC sem falar no plano Colo no plano cruzado na poupança confiscada que levou muitos brasileiros com problema do coração pro pronto-cárdio e se continuar esse país da corrupção nós vamos entrar em outro PC pelo cano muito obrigado eita menina Cunha e um gaúcho olha o Azazul e Lourão grandão lá de Caxias do Sul rapaz entrou na polícia correndo foi logo pro delegado desbarbaridade vem me entregar cometi um crime não consigo mais viver em paz meu senhor eu vou logo avisando o senhor que mesmo o senhor se entregando as leis aqui são muito rígidas e se o senhor for culpado o senhor não vai se livrar da cadeia viu é mas eu atropelei atropelei um argentino na estrada sul de Caxias aqui senhora meu amigo calma aí esses argentinos atravessam as ruas aí das estradas a todo momento é mas ele estava no acostamento é mas olha só se ele estava no acostamento é porque queria atravessar e se não fosse o senhor seria outra pessoa qualquer é mas eu não tive nem a hombridade assim de avisar a família daquele homem eu sou um crápula olha meu amigo eu acho que o senhor assim se tivesse avisado haveria uma manifestação repúdio popular era melhor que o senhor não tivesse avisado mesmo não a repressão pancadaria entendeu acho que era melhor o senhor não ter avisado acho que o senhor a senhor foi muito pacífico assim foi muito bom e merece até um status viu mas eu enterrei aquele pobre homem assim na beira da estrada olha o senhor é um grande humanista né enterrar um argentino um bem feitor o senhor é um bem feitor rapaz qualquer outra pessoa abandonaria ele deixava ele lá se entregar aos urubus entendeu o senhor não devia ter nem feito isso tudo o senhor fez muito bem mas enquanto eu estava enterrando ele o pobre homem gritava assim estou aí vivo estou aí vivo estou aí vivo mas meu amigo olha é tudo mentira esses argentinos mentem muito rapaz e o Zé de Otila rapaz chegou em casa só a bosta embriagado só a poicaria bateu na porta e a mulher não queria abrir ele batendo na porta e a mulher sem querer abrir rapaz aí com um pedacinho ele bateu na porta e gritou assim não sei meu amor deixa eu entrar deixa eu entrar eu trouxe um buquê de flores para a mulher mais linda desse mundo a mulher abriu a porta na mesma hora aí olhou assim não viu nadinha nas mãos dele ele disse cadê o buquê de flores ele disse cadê a mulher mais linda desse mundo cunha menina rapaz três amigos de infância rapaz depois de trabalhar a vida inteira dois eram executivos de grandes empresas e o outro era político se encontraram numa mesa de bar começaram a conversar aí os dois perguntaram o primeiro disse rapaz e aí como é que está a vida João rapaz você sabe eu era executivo da Pirelli aí agora eu saí montei assim uma recalcitadora de pneu é assim não tem aquela estrutura de organização assim do tempo que eu trabalhava na Pirelli mas já está dando certo já está ficando legal aí o outro disse rapaz pois eu rapaz você sabe que eu era gerente de venda assim da Shell aí eu abri um posto de gasolina não tem aquela estrutura da Shell aquela organização toda mas a gente vai trabalhando já está dando certo já está dando lucro tudo aí os outros disse tu rapaz e tu Antônio disse rapaz você sabe eu era deputado aí perdi a última eleição aí eu montei um puteiro um puteiro isso é rapaz é claro não é aquela zona do Congresso Nacional mas já está dando lucro né punha rapaz é menina e numa mesa de barra aqueles amigos tudinho conversando aí um amigo chegou e disse rapaz você sabia aí que eu li uma reportagem que o homem o homem só tem meio litro de esperma para utilizar durante toda a vida aí os caras eita rapaz é mesmo aí um dos amigos dele que era metido a garanhão a gostosão olhou assim disse rapaz é mesmo é se é só meio litro assim toda a vida eu já gastei tudo então se precisar é só virar aí que eu lhe reabasteço aí seu Joaquim seu Joaquim tinha um olho de vidro o olho de vidro e toda a vida que ele ia dormir ele pegava o olho tirava e botava dentro de um copo d'água assim no criado mudo e quando foi um dia de madrugada ele acordou com a sede da molecha foi beber água bebeu com o olho e tudo não contou a conversa mandou fazer um outro olho no outro dia e começou a sentir uns problemas assim no fiofó aí foi procurar doutor Grimaldi proctologista chegou lá em doutor Grimaldi o doutor Grimaldi começou a examinar ele botou o dedo pra lá o dedo pra cá examinou 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 quando terminou o exame doutor Grimaldi olhou e disse rapaz eu vou dizer um negócio a você em 30 anos de carreira eu já examinei muitos fiofó nesse meio de mundo mas é a primeira vez que um deles fica olhando pra eu viu punha menina é só rapaz e o presidente encomendou uma pesquisa do esbope é rapaz pra saber como é que tava a situação do povo brasileiro olha um mês antes rapaz chegou aí o ministro né com o resultado da pesquisa o ministro das comunicação com o resultado da pesquisa entregou o presidente o presidente olhou assim a pesquisa e o ministro olhou e disse olha presidente segundo as pesquisas metade da população se mostrou otimista e a outra metade se revelou pessimista o senhor quer ouvir quem primeiro? olha companheiro eu prefiro ouvir os otimistas primeiro olha presidente segundo a pesquisa que os otimistas tão achando que por conta do desemprego juros altos essas coisas todas o povo brasileiro vai acabar comendo merda olha companheiro eu acho que você se equivocou eu perguntei os otimistas eu acho que você falou os pessimistas não foi? não não presidente isso foi os otimistas mesmo já os pessimistas tão achando que a merda não vai dar pra todo mundo não viu? punha menino rapaz é assim mesmo e o presidente rapaz queria um selo que tivesse um selo nos correios com seu retrato era menino aí exigiu que o governo mandasse fazer que os assessores dele mandasse fazer o ministro mandou fazer foi criado o selo foi inaugurado aquela festa da molesta mas menino uma sumana depois era o povo tudo reclamando que os selos não pregaram nos envelopes aí o presidente não aguentou não olha companheiro manda investigar esse negócio pra saber porque que esse selo não prega nos envelopes aí saiu o ministro foi investigar quando voltou do correio olhou pro presidente disse presidente o problema é o seguinte não é problema no selo não o selo tá tá correto e qual é o problema companheiro porque que esse selo não cola nos envelopes é porque o problema presidente é que o pessoal tá cuspindo do lado errado do selo entendeu cunha menino rapaz e o presidente chegou na farmácia olhou e disse companheiro eu gostaria de uma caixa de viagra farmacêutico olhou e disse eu não vendo não não posso vender viagra não como assim companheiro você não pode vender viagra eu sou o presidente da república eu sei por isso mesmo eu não posso vender viagra pro senhor não porque o senhor com esse negócio aí mole já ferra com todo mundo imagina com isso duro como é que vai ser eita menina cunha rapaz e dois amiguinhos rapaz assim né uns 12, 13 anos né os meninos naquela fase boiola de troca, troca né aí o menino chegou puto assim disse ei é o seguinte olha só vamos brincar vamos brincar de adivinhação como é essa adivinhação é o seguinte olha eu faço uma pergunta pra você muito fácil aí você responde se você errar você me dá se você acertar aí eu te dou está então lá vai adivinha o que é o que é um animal tem quatro patas tem pelo e faz au au aí o outro ficou pensando pensou 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 aí disse já sei já sei já sei já sei cobra acertou acertou eita menino e quatro amigos rapaz se encontraram numa festa depois de 30 anos sem se ver começaram a tomar uísque aquele papo vai papo vem aí um deles resolveu ir no banheiro rapaz quando foi no banheiro aí os outros três ficaram conversando olhou pro outro disse rapaz o meu filho é o meu orgulho o orgulho da minha vida é o meu filho ele começou a trabalhar como office boy de uma empresa rapaz estudou-se formou em administração olha foi sendo promovido depois passou pro gerente da empresa e aí agora é presidente da empresa olha ele é tão rico tão rico tão rico que no aniversário de um amigo dele ele deu uma Mercedes de presente pro amigo dele rapaz eu disse nossa rapaz que beleza pois o meu filho também é meu grande orgulho viu olha ele começou trabalhando assim como entregador de passagem estudou formou-se piloto depois foi trabalhar assim em uma grande empresa aérea resolveu entrar na sociedade da empresa hoje ele é um dos donos da empresa ele é tão rico que no aniversário de um amigo dele ele deu um avião um avião pra um amigo dele de presente ah rapaz que legal a outra disse ah rapaz foi o meu eu vou dizer uma coisa o meu filho é uma coisa maravilhosa meu filho estudou se formou em engenharia abriu uma construtora rapaz e deu tão certo que ele ficou milionário milionário demais você vê que ele é tão rico que ele construiu assim uma casa uma casa grande piscina tudo rapaz e deu um amigo dele de presente no dia do aniversário você acredita ah rapaz é mesmo mas lá vinha o outro chegando né que tinha no banheiro disse ei qual é o assunto aí de vocês não nós estamos falando aqui dos nossos filhos rapaz o orgulho que a gente tem dos filhos da gente o que é que o seu filho faz ah meu filho é é gay ganha a vida fazendo programa isso é mesmo rapaz que decepção pra você né nada rapaz é o meu maior orgulho rapaz ele é um grande sortudo sabe que ele fez aniversário mês passado aí ele ganhou uma casa com uma mansão rapaz com piscina com tudo um avião e uma mercedes-benz zerinho foi mesmo de três amigos dele punha menina eita rapaz no meio da selva amazônica menino rapaz o avião caiu lá no meio da selva amazônica só ia dois passageiros e os dois pilotos o piloto e o copiloto o piloto e o copiloto morreram na hora e os dois passageiros eram dois executivos de uma empresa uma empresa grande né aí ficaram lá uma sumana rapaz esperando que o socorro e o socorro não vinha aí eles olharam pra cara do outro assim não tinha mal o que fazer um olhou e disse rapaz nós estamos lascados mesmo nós vamos morrer sabe o que é que a gente devia fazer isso? não o que era? a gente devia fazer um troca-troca vamos experimentar como é que é esse negócio esses caras você nunca viu um ex-viado na vida vamos experimentar? tu é doido rapaz eu sou homem casado pai de família não rapaz deixa besteira deixa eu ir aí atrás de tu primeiro aí depois tu vendeu aqui vamos lá é vamos lá vamos vamos aí arriou o tubo de imagem assim aí o primeiro foi lá e toma 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 rasgou o tubo de imagem do cara né o cara olhou e disse rapaz eu tô todo lascado aqui bicho eu não vou conseguir fazer com tu hoje não deixa pra amanhã tá bom quando foi de noite chegou aquele helicóptero pra salvar os dois eita conseguiu salvar ele diz oito tá me devendo não eu sei o cara todo lascado quando chegou em terra a primeira coisa foi procurar o médico chegou procurou o médico olhou o doutor disse aí o que é que você tá sentindo disse rapaz doutor eu tô aqui todo lascado aqui eu tô rasgado aqui atrás porque eu fui dar uma cagadinha dentro dos matos rapaz e na hora que eu escorreguei lá na selva muitas árvores e tudo tinha um toco assim eu caí assim ó com tudo de imagem enfiado no toco doutor olha a situação como é que é ó doutor disse é rapaz é uma situação meio difícil pra tratar esse negócio aí eu tenho dois tipos de remédio eu tenho esse frasquinho azul aqui ó que é se foi rasgado aí pro toco entendeu e eu tenho esse outro tubo aqui que é esse tubo amarelo esse frasquinho amarelo aqui é que se foi rasgado pro pinto porque isso parece que foi pinto viu não doutor isso aqui foi toco não então eu tenho os dois tipos de remédio aqui o senhor escolhe agora se o senhor escolheu o remédio errado pode ser que o senhor morra né porque é a situação meio complicada só doutor então fala o seguinte me dê essa amarelinha aí que é pra pinta agora que foi toco foi viu doutor nem o índio rapaz é índio mamu saiu lá da selva amazônia que foi pra Manaus procurar um puteiro lá rapaz doidinho quando chegou lá e olhou pra café tendo e disse índio quer mulher café tendo e olhou e disse você tem experiência índio não conhece mulher já que você não tem experiência você vai fazer o seguinte o senhor vai treinar o senhor vai treinar ali naquela árvore que tem ali dentro daquele mato ali atrás tem um buraco na casca da árvore o senhor vai bota o pintinho do senhor dentro fica pra dentro pra fora treinando quando o senhor aprender o senhor vem aqui que aí nós libera a menina pro senhor tem Judito aqui que é a menina mais bonita aqui do puteiro aí o índio foi lá menino quando começou a treinar dentro dessa árvore deu aquele grito todo mundo rindo né lá dentro do puteiro com um pedaço lá vinha o índio índio já treinou índio quer mulher a cafetina olhou assim abismada e disse ah já que você quer então Judito atenda o índio leva o índio pro quarto o Judito levou o índio pro quarto chegou lá índio índio quer que você fique de quatro aí Judito ficou de quatro riu assim o tubo de imagem botou pra fora o índio tirou um caceteto pau desse tamanho assim aqueles cacetetos aqueles pauzão assim parece pau de soldado tirou dentro das calças assim aí começou a catucar no tubo de imagem de Judito e catucar pra lá catucar pra cá e Judito começou a gritar ai 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 e o puteiro todo se mobilizou foi todo mundo batendo na porta lá e a cafetina abriu a porta disse o que é que tá acontecendo aqui quando olhou tava o índio enfiando aquele caceteto lá em Judito tirando enfiando 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 isso o que é que o senhor tá fazendo índio muito esperto índio tá treinando índio tá vendo se tem abelha no buraco primeiro cunha menina olha ai rapaz tu sabe o caso da mulher que morreu de latinha ela foi pular no mar pensou que lá não tinha barco mas lá tinha e da mulher que morreu de vinho branco ela tava atravessando a rua vinha um carro vermelho ela desviou vinho branco e da mulher que morreu de sinosite ela tava tocando o sino da igreja tropeçou e passou a sinosite e da mulher que morreu de panela ela tava atravessando a rua veio um carro e panela e da mulher que morreu de bonde ia ela tava atravessando a linha do bonde pensou que o bonde vinha mas o bonde ia e da mulher que morreu de mamadeira ela tava passando debaixo de uma construção quando caiu uma madeira e da mulher que morreu de maria ela pulou no mar pensando que o mar vinha mas o mar ia e da mulher que morreu de agradeceu ela tava olhando pela janela com a cabeça do lado de fora quando agradeceu e da mulher que morreu de obedeceu ela tava plantando bananeira quando obedeceu e tem a pesquisa que foi feita a pesquisa foi feita sobre a boiolagem e Iramil tá aqui pra me ajudar Iramil essa pesquisa foi feita na universidade nos Estados Unidos da América é isso aí foi feita a pesquisa pra saber porque nós assim homens às vezes somos boiolas então por favor me diga aí que eu vou dizendo o resultado assim homem que usa bolsa de crochê esse não engana ninguém homem com brinquinho na orelha esquerda é boiola homem com brinquinho na orelha direita é viado homem com brinquinho nas duas orelhas um brinquinho é pra dizer que é viado e o outro é pra que não resta a menor dúvida homem com rabo de cavalo olha é só pra ganhar o elogio e poder dizer que o rabo tá às suas ordens homem de trança olha é só pra dizer que se tiver pinto sobrando ele trança homem com cordãozinho de ouro ele tá doido mesmo é pra dar medalha homem de tamanquinho tá doido mesmo é pra levar uma tamancada homem de óculos com aro lilás se ainda não deu tá prestes a dar viu homem muito perfumado tá doido mesmo é pra levar uma fungada homem que fala com a língua presa é língua presa e feofó solto meu filho homem que atende o telefone dizendo alô esse pode ser viador homem que se despede dizendo bye bye mostra o pinto que ele vai punha menino mas rapaz Iramil agora disse que tem um projeto né Iramil pra uma nova cidade no Brasil qual é o projeto Iramil olha segundo as pesquisas que foi feita assim pela data bicha a viadagem do Brasil está querendo está querendo que tenha uma cidade assim que vai ser maior do que São Paulo sabia pra começar o nome da cidade poderia ser viadópolis boiolândia ou quem sabe assim santa bunda do sul já que somos um país assim muito religioso os transportes coletivos seriam de graça cada ônibus teria 80 lugares e não 40 claro que assim 40 homens sentados e os outros 40 no colo é claro não é querido olha bem na entrada da cidade seria erguido um monumento belíssimo assim em mármore de Carrara o monumento ao Bilal onde cada visitante deveria esfregar assim o seu tubo de imagem três vezes e fazer um pedido para a santa chapeleta é padroeira de boiolândia e olha o carro de bombeiro não seria sirene é exatamente iria assim uma bicha no teto esgoelando uau uau anunciando um incêndio horroroso olha só a economia da cidade seria baseada na ONV no cultura criação de carneiro porque assim era matéria-prima destinada para hemorróidas no Brasil e no exterior porque segundo os proctologistas o fiofó de carneiro é bem resistente assim então a bicha que fosse transplantada não precisava tanto ter tanto cuidado com assim com fiofó entendeu e os edifícios não teria aquele botãozinho horroroso nojento que a gente chama assim os elevadores de forma nenhuma a gente só era a bicha chegava assim e dava aquele grito aí pronto o elevador já estava lá olha mas a graça mesmo assim seria o cemitério lindíssimo querido olha todo rosa choque com detalhes em lame dourado avencas e samambaias e lá os difuntichas os difuntichas seriam sepultados de bruxos com tubo de imagem pra fora do jazigo porque como diz o ditado o que é do homem o bicho não come tá menino e o moleque sininho rapaz chegou em casa da escola cansado olhou pro pai dele e disse papai eu posso lhe fazer uma pergunta pode meu filho pode claro o que é papai o que é a política hein política meu filho política envolve o povo o governo o poder econômico a classe trabalhadora e o futuro do país não entendi não dá pro senhor explicar melhor olha eu vou explicar meu filho usando assim a nossa casa como exemplo por exemplo eu sou quem traga o dinheiro pra casa então eu sou o poder econômico a sua mãe administra o dinheiro então ela gasta o dinheiro ela é o governo como nós cuidamos assim das suas necessidades você é o povo seu irmãozinho é o futuro do país seu irmãozinho é o futuro do país e Zefinha que a babá dele é a classe trabalhadora entendeu mais ou menos mais ou menos eu vou pensar aí o moleque quando foi de noite escutou o irmão dele chorando né aí foi lá ver o que é que tava vendo de errado chegou lá descobriu que o moleque tava com a fralda toda suja tinha dado aquela cagada tava com a fralda toda suja foi lá no quarto dos pais dele quando olhou a mãe tava lá dormindo num sono pesado foi no quarto da babá olhou pelo buraquinho da fechadura tava o pai dele na cama com a babá fazendo sesto toma ele toma ele como os dois não percebiam que o moleque tava lá batendo na porta bateu 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 na porta ninguém acordou aquele barulho aí aquela confusão não deu certo né aí na manhã de manhãzinha rapaz o moleque foi chegou pro pai dele assim no café da manhã e disse papai eu agora entendi o que é política ótimo meu filho muito bom então explica aí com suas palavras bom papai eu acho que é assim enquanto o poder econômico ferra com a classe trabalhadora o governo dorme profundamente o povo é totalmente ignorado e o futuro do país fica na merda tá menino rapaz o PT foi fazer uma reunião né e descobriram que o símbolo do PT aquela estrelinha tava ultrapassada e tinha que fazer a mudança a mudança do novo símbolo do PT aí um dos PT ela resolveu adotar a camisinha como o novo símbolo do PT aí todo mundo reuniu adotaram a camisinha como o novo símbolo do PT aí foi no dia pra apresentar pra imprensa o novo símbolo do PT a camisinha aí o pessoal da imprensa perguntou o presidente do partido foi lá e respondeu né olha companheiro é muito legal a camisinha ser o novo símbolo do PT porque ela aceita a infração para a produção destrói as próximas gerações e protege os membros do governo enquanto nós ferra com o povo eita menina e o casal rapaz se conheceu de uma boate aquele amor cachorro da molesta né e a menina chupando chiclete o tempo todinho não falava muito só ficava chupando chiclete chupando chiclete e era porque ela tinha mau hálito ela tinha um problema de mau hálito muito grande e o cara rapaz não tirava o sapato perto dela de jeito nenhum e era chulé que ele tinha que era grande e era aquele amor cachorro da molesta ele começava a se encontrar e ela sempre chupando chiclete e ele não tirava o sapato e era aquela confusão resolveram se casar porque o amor era grande demais no dia do casamento ela não aguentou mais não disse ah não vou falar a verdade pra ele que isso não pode continuar desse jeito não olha só aí foi conversar com ele antes de entrar na igreja foi conversar com ele sem chupar chiclete chegou pra ele e disse meu amor eu tenho um negócio pra lhe dizer uma coisa muito séria antes do casamento ele disse já sei porque você já sabe acho que você engoliu minha meia não foi? branca de neve a fera daquele filme a bela e a fera ali babá do filme ali babá os 40 ladrão tava muito preocupado assim com o livro dos guine o livro dos recorde mundial recorde mundial aí foram lá olhar o livro dos guine pra saber se eles ainda estavam assim eram os primeiros do mundo né aí quando branca de neve abriu o livro assim aí olhou tava lá na página branca de neve a mulher mais linda do mundo ela saiu toda feliz eita eu sou a mulher mais linda do mundo continuo sendo aí lá vem a fera a bela e a fera abriu o livro olhou e eu sou o mais feio do mundo continuo sendo que felicidade aí lá vem ali babá abriu o livro saiu triste cabisbaixo e triste e branca de neve olhava isso que foi ali babá o que foi não posso não posso isso que foi não me conta não posso contar não posso contar só não posso contar não minha filha tem mais de 500 deputados lá no Brasil que tão na minha frente são mais ladrão do que eu eita é meia nove as meia nove melhores piadas do Tonho eita de meia nove é bom demais é mais de uma hora de piada é pra se lascar se você gostou por favor deixa o seu like se inscreva no canal ative o sininho deixa também o seu comentário pra ajudar nós aí a crescer o nosso canal é crescer o canal é importante pra gente botar mais piada pra tu e pra tua família aí beleza então por favor se inscreva no canal ativa o sininho deixa o seu comentário e também deixa o seu like que é importante o seu like é importante pro youtuber reconhecer nós tá certo então menino até semana que vem com mais as meia nove melhores piadas do Tonho a cunha menino toda quinta-feira que no canal tem viu e aí e aí e aí